Não consegui não, só achando que você tá muito nervoso. Como velho, quem que me matou? Os caras aí, meteu bala. Os caras tão aqui dentro velho, os caras tão muito monstruosos. Os caras rush, duas vezes eles rusham. Você me matou Matheus? É, fui jogar bombinhas, errei. Você matou você mesmo, você é violento rapaz. Pegou na escada. Por que? Você só foi o último toda vez. Vai se enferrar, vai se enferrar. Vai se lascar. Sai fora. Tô cego não. Tô cego não, hein vem. Tô cego não. Sai fora. Vai morrer. Sai fora. Você também. Vai morrer. Para. Tô com brincadeira com esse negócio aqui não. Tô nervoso. Seu cagão, pisou na, pisou na, pisou na bosta. Que raiva que eu tô ficando aqui agora rapaz, joguei sem com raiva. Vamos pulo. Vamos pulo.